Olá meus bailarinos e minhas bailarinas, tudo bom com vocês? Eu sou a Amanda Silva do blog canal Passos de Bailarina e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês os meus figurinos de dano Primeiramente eu quero pedir desculpas pelo barulho do ventilador que tá muito calor e não tem como gravar sem ele Também quero informar a vocês que eu estou participando de um grupo que se chama Juntas Somos Maiores O objetivo desse projeto é trazer mais interação aos canais participantes Então eu convido vocês a virem aqui embaixo na descrição e conhecerem os canais das meninas participantes Elas também fazem vídeos bem legais, então eu super recomendo vocês a conhecerem Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo Não esqueçam de assinar o sininho pra receberem todos os meus vídeos em primeira mão Bom, então eu vou começar mostrando os meus figurinos Óbvio que eu não tenho os meus figurinos desde quando eu era pequena Mas eu vou estar mostrando pra vocês os figurinos que eu tenho no momento Que são esses aqui, que são os fundos dos meus vídeos na maioria das vezes Então eu vou começar mostrando pra vocês na ordem que eu fui adquirindo eles, tá bom? Então bora lá O meu primeiro figurino que foi usado no meu primeiro espetáculo foi esse daqui Eu dancei com o tema romance, então ele é todo cheio de florzinha, bem fofo, bem rosinha, com roxo Eu achei ele uma gracinha E ele é um tutu romântico, então a saia dele vai, o tutu dele no caso, vai um pouquinho mais abaixo do joelho E ele é assim, ó, ele tem o rosa com roxo, a saia tá um pouquinho amassada E aqui atrás tem um laço, olha, bem bonitinho, não sei se vocês estão conseguindo ver Então esse daqui é o tutu romântico E esse aqui é o colan, ele tem essa fileirinha aqui de flores que é presa com um broche aqui E a alça dele, a manguinha é assim, ó Ela fica toda fofinha no braço e também tem um lacinho aqui Então esse foi o meu primeiro figurino que eu dancei em 2013 Então ele fica assim, ó, vocês estão vendo a foto aí no vídeo Foi do meu primeiro espetáculo e esse foi o meu primeiro figurino De acessório desse figurino eu tenho essa tiarinha aqui que é pra colocar no coque Olha, elas são cheias de florzinhas E aqui atrás tem um lacinho com essas fitinhas aqui Então esse foi o acessório que eu utilizei junto com esse figurino Então esse aqui eu coloquei no coque O próximo figurino é de espanhola, que é esse daqui Eu usei ele em 2014 Ele é super cheio de bolinha, olha E aqui tem a manga dele, tem essa... Meio que esse enfeitinho aqui na manga E ele é todo longo, ele vai até o chão, tá bom? Ele é bem espanhola mesmo E aqui embaixo ele tem outras franjas, tá vendo? Ele tem várias enfeitezinhos aqui Ele é bem espanhola Eu não sei se eu vou conseguir mostrar uma foto pra vocês Mas se eu conseguir tá aparecendo aí no vídeo Então ele foi esse daqui, todo cheio de bolinha, preto e branco Com esses detalhes em vermelho que eu acho super fofo Bem carme, bem espanhola mesmo, sabe? Então foi esse daqui que eu usei em 2014 com tema espanhola De acessório desse figurino eu utilizei no coque essa coroinha, olha Tá vendo? Que ela é só espetar aqui no coque Então foi essa daqui Eu também utilizei esse leque Eu sei que ele é rosa e não combina tanto com o figurino Mas é pra dar aquela característica bem espanhola, sabe? Nos pés eu usei esse sapato aqui Ele é um genérico sapato espanhol da Capézio E nós colocamos taxinhas aqui, tá vendo? Ó, aqui e aqui Pra caracterizar a dança e a coreografia ficar mais bonita Com mais efeitos e tudo mais Então foi esse sapato da Capézio Que eu utilizei com esse figurino O próximo figurino é bem polêmico De uma coreografia bem polêmica que eu fiz Que foi esse daqui de Avatar Ele é um macacão, tá vendo? Ele tem azul, ele tem verde Bem Avatar mesmo E ele é um macacão de mão na comprida E também de mão na comprida aqui Então ele é azul e verde E eu dancei Avatar em 2015 Eu fiz uma coreografia pra mostra de dança no colégio E nós ganhamos em primeiro lugar E foi essa roupa, gente Imagina essa roupa colada no corpo Pois é, tô colocando uma foto aí pra vocês verem Então foi esse macacão E, gente, pra completar Sim, ele tem um rabo O meu figurino tem um rabo E, sério, gente Imagina o quanto polêmico foi dançar com essa roupa E nós também fizemos essa tanguinha aqui, ó Laranja pra colocar aqui na cintura E tampar a parte da frente, sabe? Igualzinho a roupa do Avatar O próximo figurino, ele é no estilo futurista E eu usei no meu espetáculo de 2015 Como abertura E nós dançamos fantástico Então ele é esse shortinho aqui, sabe? Que parece uma cueca É todo cheio de brilhinho Confesso que ele não fica muito bonito no corpo Pelo menos não no meu Mas ele é bem estilo fantástico mesmo Bem futurista Cada bailarina podia escolher uma cor E eu escolhi esse vinho Que eu acho que fica muito bonito no meu tom de pele E eu particularmente amo essa cor Então eu escolhi esse daqui Eu não sei se vocês estão entendendo mais ou menos Como funciona um figurino futurista Mas eu tô colocando a foto pra vocês E ele fica todo trançado aqui no corpo Fica bem bonito E a gente colocou com esse shortinho Então super combinou, sabe? O vinho com essa cor É um cinza meio grafite E eu usei ele em 2015 como abertura Pra dançar fantástico E o próximo figurino Eu considero ele um dos mais bonitos Que eu usei em 2015 também Na apresentação do meu solo Que é esse daqui Olha, ele tem um tutu Ele é todo coloridinho aqui, ó Coloridinho Enfeitadinho, né? Brilha com brilhantes aqui Ele tem a base preta E esse enfeite aqui em rosa Aqui tem o colão todo decorado Com azul Gente, eu achei a coisa mais linda E a manguinha dele E acabou de soltar E a manguinha dele também É super fofa, tão vendo? Ele é muito lindo Ele é menorzinho aqui atrás, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Ele fica um pouquinho mais baixo aqui atrás E ele é assim Eu utilizei ele em 2015 Como eu disse no meu solo Pra dançar a Edith Piaf O Hino ao Amor E caiu de novo, né? Ok? Ok De acessório desse figurino Eu usei essa... Como se fosse uma redinha, sabe? Essa redinha decorada Mais bonitinha E mais... Ah, mais enfeitadinha, sabe? Ela tem um coração aqui E ela tem esse pauzinho Pra enfiar e prender Ela no coque Então ela é mais ou menos assim Não sei se vocês estão conseguindo ver Ela é assim Você faz o coque E coloca Muito fofa também Dá outro charme no pau E pra terminar O último figurino Foi esse daqui Que eu também dancei Em uma apresentação no colégio Onde eu fiz a coreografia E ele é um figurino grego, tá? Ele é de uma... O tema da nossa dança Foi Grécia Então ele é bem... Estilo grego mesmo Tá vendo? Ele tem esse enfeite aqui Ele é tomara que caia É porque ele tá preso Tá vendo? Ele é tomara que caia aqui Aqui não tem alça E ele tem bojo Tudo bonitinho E aqui ele é mais um shortinho, sabe? Ele não é um... Ele é um colão de perninha no caso Ele não é aquele colão mais cavadinho E aqui nós temos a saia, olha Como vocês podem ver Ela é toda branca Com esses glitterzinhos dourados Olha, é muito linda E ela é menor na frente E ela vai crescendo atrás Então esse aqui é o rabinho da saia Vamos dizer assim Ele é bem longa atrás E na frente ela é um pouco mais curtinha Não sei se vocês estão conseguindo entender E ver mais ou menos Olha os brilhinhos da saia E o colão Eu achei que ficou super bonito Ficou uma gracinha com o cabelo Que a gente fez também Então esse é o meu figurino Que eu dancei com o tema da Grécia E no cabelo Nós usamos essa florzinha aqui, olha Não sei se você vai focar Olha, essa florzinha Ela tem uma peninha aqui E nós usamos no cabelo No caso eu tava com o cabelão Então eu fiz o babylid Joguei pro lado Coloquei a flor aqui Ficou uma gracinha Eu não sei se eu vou conseguir foto Pra vocês Mas qualquer coisa eu coloco o vídeo Pra vocês entenderem mais ou menos Como é que ficou o figurino Bom, meus bailarinos e minhas bailarinas Foi esse o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado De ter conhecido os meus figurinos O cenário dos meus vídeos Que sempre tão aqui Então eu tentei falar um pouquinho De cada um Eu já fiz um vídeo Falando da minha primeira vez no balé Onde eu mostro um pouquinho Das coreografias e tudo mais Eu vou deixar linkado aqui embaixo Pra quem quiser ver Também tem tudo detalhado Sobre figurino Sobre os meus espetáculos A minha primeira vez no balé em si Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar o seu joinha Comentar aqui embaixo Sugestões de vídeos E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Não esqueçam de ir lá Conferirem os canais As meninas participantes do projeto Tá bom? Foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau